Olá, aqui é o Victor Palandre e seja bem-vindo a nossa segunda aula desse módulo. Falar um pouco sobre suplementação. Suplemento, ele é um grande parceiro aí na vida do atleta, atleta amador, atleta profissional, porque ele tem o objetivo de melhorar a performance, de ser a cereja do bolo, de realmente completar aquilo que falta que a gente não obtém da nossa dieta. Nem tudo a gente consegue obter do que a gente se alimenta, como é o caso da creatina. A creatina é uma mistura de três aminoácidos, glicina, metionina e arginina. Ela é responsável por aumento de massa muscular, ela ajuda a aumentar massa muscular, ela puxa mais água, então ela também ajuda no aumento de peso, mais aumento de peso saudável. Células com mais água, mais hidratação também aumentam a performance, é bom, tá? Não é ruim, muita gente pensa, putz, aumentou o meu peso. Mas o peso, ele pouco importa. Se o peso for tecido, massa muscular e água, tá? Então é importante ficar de olho na gordura, não nesse aumento de peso que a creatina traz. Além disso, ela também ajuda você a fazer mais repetições numa série. Por quê? Porque ela contribui justamente pra você dar aquele empurrãozinho final. Então se um exercício você fazia seis repetições, com a creatina você vai conseguir fazer oito repetições. Aí você vai me falar, Victor, mas é um aumento pequeno, né? Assim, não ajuda em nada. Ajuda muito. Por quê? Se você faz seis e aumenta pra oito, você tá aumentando aí trinta por cento. Então trinta por cento de aumento na sua carga não é ruim. É bastante considerável. Porque no fim do seu treino você aumentou em trinta por cento o seu volume. Isso ajuda você a ter mais força, mais resistência e correr melhor, fazer melhor as atividades. Então a creatina é um excelente suplemento na vida do corredor, na vida de qualquer pessoa. Até pra terceira idade hoje é indicado creatina. Porque ela auxilia também a evitar osteoporose, além de manutenção da massa magra. Porque o velhinho acaba perdendo músculo ao longo dos anos, né? E o segundo suplemento muito legal também pro corredor é a betalanina. Não é tão conhecida, não é tão famosa. Mas a betalanina, ela consegue ser feita pelo nosso organismo. Só que a gente faz pouca quantidade dela. Quando você suplementa, você pode aumentar em até oitenta por cento o quanto o seu corpo consegue ter de betalanina nele. E a betalanina, ela é responsável por armazenar a carnosina. A carnosina fica dentro dos músculos. E ajuda você a ter mais resistência à fadiga. Então na sua corrida, lá no seu treino, por exemplo, nos primeiros quilômetros, você vai sentir menos aquela dor do ácido lático, aquela queimação chata. Você vai ter aí mais fôlego, então, pra correr mais. E isso vai ajudar você a ter um volume de treino maior, melhorar o seu tempo. E assim você conseguir alcançar métricas melhores. Betalanina, então, é muito indicado. Terceiro suplemento muito legal é a cafeína. A cafeína, ela já foi comprovada, é um dos principais em termos de estudo científico. A cafeína, ela ajuda você a ficar mais alerta, dá mais energia, ela deixa você com mais disposição. E a cafeína também ajuda você até na questão de emagrecimento, que você vai queimar um pouco mais de calorias aí, que pode contribuir pra você baixar o peso um pouquinho mais rápido. Então vale bastante a pena tomar cafeína antes das corridas. A creatina e a betalanina, elas são de efeito crônico. Então você não vai sentir o resultado no dia que você toma. Não adianta você tomar creatina e betalanina de pré-treino, porque você não vai sentir a diferença. É um efeito crônico, ou seja, você precisa tomar pelo menos 4 semanas pra você começar a sentir os efeitos dela. Porque o corpo vai estocando, o corpo vai estocando creatina, vai estocando betalanina, vai estocando carnosina, né? E aí você vai começar a utilizar isso só depois de um mês. Então esse negócio assim, ah, tomei a creatina e fiquei mais forte, é placebo. É psicológico. Ela só vai deixar mais forte depois de um mês de uso, no mínimo, tá? Já a cafeína, não. A cafeína é efeito agudo. Você tomou, você já ficou mais alerta, você já ficou mais ligadão. Então vale a pena você tomar cafeína antes do treino mesmo, pelo menos uma hora antes do treino, pro corpo conseguir metabolizar isso e você sentir os seus benefícios. Quatro suplementos legais também, aí pra nossa contagem, é o bicarbonato de sódio. Esse mesmo, o bicarbonato de sódio, que as pessoas usam pra clarear dente, usa pra várias coisas, ela é uma substância que diminui a acidificação no sangue, a acidificação que ocorre durante o exercício anaeróbico. Então você tá fazendo o exercício lá, você tá correndo, tá correndo, tá correndo, o seu músculo ali ele para de pegar oxigênio. Não dá tempo, não chega a tempo, pelo tanto de esforço que ele faz. Aí o músculo começa a fazer respiração anaeróbica, sem oxigênio. Com isso começa a formar o ácido lático. E o ácido lático é ácido, então você começa a sentir aquela queimação, aquela dor. Logo você para de correr, não é quem nunca sentiu isso. O bicarbonato de sódio, ele consegue aumentar o tempo, ele consegue fazer com que esse ácido lático fique menos insuportável, no caso, menos insuportável. Você consiga resistir um pouco mais e correr um pouco mais. Então é uma boa pra você conseguir melhorar o seu tempo e ir um pouco mais longe. Não vai fazer milagre, tá? Não espere que você vai aumentar 3, 5 quilômetros do que você fazia por causa do bicarbonato de sódio. Mas se você conseguir melhorar alguns segundos aí, dependendo do seu nível, do tipo de prova que você faz, já é uma boa vantagem competitiva. Então ele também funciona de efeito agudo. Você tem que tomar ele entre 3 horas e 1 hora antes do seu treino ou da competição. Você precisa tomar 300 miligramas por quilo do seu corpo. Então se você pesa 80 quilos, você precisa tomar 24 gramas, né? Se você pesa 60 quilos, você precisa tomar 18 gramas. E aí você coloca na água e bebe normal. Pode ser que você sinta um desconforto na barriga, porque é sódio, né? E você vai tomar uma grande quantidade. Então é importante você ir testando. Não deixar pro dia da competição, por exemplo. Porque vai que dá uma diarreia, vai que dá uma dor de barriga, uma vontade de vomitar bem no dia importante. Então vai testando antes, vai vendo a sua tolerância. Até você chegar no dia da competição e estar preparado. E por fim, nós temos o outro suplemento que ele não é... Ele não é diretamente envolvido no aumento da performance, né? E não é com a cafeína que você sente mais alerta e corre melhor. Ou com o bicarbonato de sódio, ou com a betalanina, creatina. Mas o whey protein, ele auxilia você a bater o quanto você precisa de proteínas no seu dia. Então se você tomar o whey protein e conseguir bater mais proteínas, conseguir comer mais proteínas no seu dia, você vai conseguir preservar mais massa magra, mais músculo. Então você não vai ficar magro, magro e fraco. Você vai ficar magro com músculo, magro e forte. E isso vai te dar muito mais leveza, força e resistência pra você fazer uns treinos mais pesados e também conseguir fazer tempos melhores nas competições. Então o whey não é só pra quem quer ficar maromba, fortão. Não, é pra gente também, que é magro e tá aí querendo correr e fazer tempos cada vez melhores. Por quê? Porque o músculo faz trabalho, o músculo exerce um trabalho ali. Já a gordura não. Então o peso não importa, desde que você tenha uma boa quantidade de músculo e pouca gordura. Esse é o foco da gente, esse é o foco do corredor. É ter o mínimo de gordura possível e o máximo de preservação de músculo. Porque aí a gente consegue ter mais força, consegue empurrar o chão com mais força e com mais velocidade e assim fazer tempos incríveis. Fechou? Então aí dicas de suplementos pra você incluir na sua rotina. Você ter uma performance melhor e assim você arrasar. Se você começar a usar esses suplementos, você vai perceber que os seus treinos vão melhorar muito e a sua performance vai decolar, tenho certeza. Fechou? Qualquer dúvida é só falar. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.